E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí Ah mano, tava gravando aqui o bagulho, não travou a câmera? Ah, parei, desliguei, liguei de novo, vambora Filhozão vocês aí, novo começando, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aí Seja que não é inscrito, se inscreve, mete a porrada no like, vamos aí arrepiar tudo Corredorzinho, tem um radar 40 por hora ali ó Nesse semáforo aqui tem um radar, mas esse carro não tá andando Tem dia que esse carro tá parado aí, vocês estão esperando eu passar 9h40 da manhã, cidade fumegando, todo mundo pra rua E é isso aí galera, vamos lá Espero que a câmera não trave mais, APCX aqui Essa da 9 é top hein mano, nossa, quase compreendo essa aí Deve estar uns 18 mil a moto sair agora Nossa, tá muito caro as coisas Caramba, tá tão cheio, ah mano, sempre que isso tá cheio Tô tendo algo da vacinação Se nós vai por aqui Mano, tô louco pra catar aquela volts Pode ser que ela que nem scooter mesmo, que ela é V1 Tô louco pra catar aquela moto Estou estudando ainda os pregnantes dela Meu amigo Vitor, falou pra mim que não paga IPVA Lê que IPVA não... Sei lá né mano, tudo que tiver... Reduzir custo pra nós é bom né É... Não paga IPVA, então pô, já é o nosso bom né Ih cara, fecharam a rua aqui, será? Tomara que não A vantagem da motinha, ó, você vai embora Mano, tô fazendo água nesse buraco Uma água que é bom de scooter, mano Comparado com moto normal, isso aqui é Quando você passa na poça d'água, mano Não voa água na sua perna Por causa das carenagens Sua perna fica aqui dentro Agora você cata a titãzinha aí Sabe que é moto aí A gente pode erguer a perna, filhão Se não, vai voar água, não sei Só as pernas Vamos lá galera, tava gravando o vídeo aqui A câmera travou, mano Nossa, que zica Tava falando aí da... Eu nunca fui de pedir like Pedi pra galera se inscrever no canal Não sei se tá gravando Espera que eu tô gravando Nunca fui de pedir, mano Entendeu? Mas eu fazia um conteúdo pra Burg, mano Top, cara Top, top, top Ajudando os caras a arrumar a moto E como a galera não dava like Não se inscrevia Não tinha divulgação Nossa, cara Só vídeo top, mano Várias coisas Tanto que a gente tem um grupo aí, cara A galera faz umas perguntas lá Que eu já fiz vídeo Mas o cara não tem acesso Não tem acesso ao vídeo ainda Entendeu? Então os vídeos Tava tendo muita visualização, mano Mas não tinha divulgação do YouTube Porque não tinha muito inscritos Não tinha muito like Né? Então você que tá chegando por agora aí Deixa aquele like Aí se inscreve no canal Aí tamo batendo 4 mil inscritos aí Agradecer de coração A todos vocês aí, galera Por tá junto aí É, mano Tem que pedir, né, cara Radarzinho 40 por hora Essa moto aqui Eu já fiz várias coisas nela também, mano Troquei os pneus dela Melhorou o conforto pra caramba Troquei os retrovisores Coloquei o retrovisor de YBR De Yamaha mesmo Se você for colocar Esse retrovisor de YBR, mano Você vai precisar arrancar os Debaixo do retrovisor aqui Da rosca Aqui tem tipo um calço Tipo um bagulho de rosca Assim, um prolongador Na original, né? Então você vai ter que Tirar ele pra colocar isso aqui Porque se você colocar Esse retrovisor com aquele prolongador O retrovisor vai ficar Que nem que isso de motoboy Tá ligado? Que os caras deixam o bagulho de pé assim Porque isso vai ficar do lado de cá Vai ficar daquele jeito, mano Igual de motoboy Então se você não quer Se você quer ir deitadinho Que nem o meu assim Você tem que arrancar os prolongador Aí você e rosqueia Lembrando que a rosca Da Yamaha, mano Uma, acho que é dessa aqui Você vira pro lado direito E essa aqui é a rosqueia Do lado esquerdo A moto da Yamaha é assim Então é isso aí, galera Vídeozão agradecendo Os 4 mil inscritos aí Obrigado por vocês aí Que curtem, compartilhem Se inscreve no canal Deixa aquele like Pra ajudar a gente Um forte abraço a todos Valeu Bem-vindo de coração Fica com Deus aí Até o próximo vídeo Tchau